Tanto horário pra passar esse jogo! Mas vai passar domingo 4 horas pra geral ver! Gol! Que isso? Mas já? Que isso? Deu nem tempo de eu chegar! Vamos, galera! Vamos! Força, Vascão! Acredita! O Vasco é meu lugar! Na Série B, ele vai voltar! Que isso, Léo Jardim! Que isso? Gol! Vamos! 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 O Vasco vai jogar Série B! Qual foi, Vasco? Tu quer me matar, cara? Olha isso! Vamos, Puma! Vamos! Que domingo maravilhoso! E ainda mais tarde, vou sapecar o Grêmio! Que isso? Gol do Vasco? Comemora, cara! Foi gol! É, Vasco! Animação! Esse gol te colocou no jogo! Colocou no jogo o quê, cara? Tu não assiste jogo meu, não? Eu tô com medo, pô! Vou tomar 3x1 agora! Caraca! Ó, até você se empolgou! É, no segundo tempo, tu tá jogando melhor! Não cai no barbielismo, não, cara! Vai por mim! Vamos empatar! Defendeu! Aê! Fora, goleirão! Mas como é que ele perdeu um gol desse? Que time! Lucas Pitoso, seu time! Tem, cara!